Lembrança e memórias, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado, semblante não quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro pai Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro pai E faz tempo que eu não durmo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto, sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a corragia Nos agradece e outros pede Pessoas que trocam a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Tem meus suaves, o corre descalço Duvido o que eles falem mereceu Aperta minha mão, sonhando na minha cara O poder é invejoso, ganhar é meu vício E a proteção é a nova M&M E o bolo adorado com o crucifixo Alguma conha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado, semblante não quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana Compro fed pra minha dama Cheiro de dote cabana Mano, eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é mara Derrubando a Louisville Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra poucos Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se ronca, nóis mete bal O que te deixa louco Tenta brecar, mas não para Som, som da sua madrugada Tá com saudade, cê faz Tá com saudade, cê faz Mas existe um lugar Onde encontra o pai Mas existe um lugar Onde encontra o pai